Gente, tudo bem com vocês? Então, chegou, chegou meu pedido da banca do Max, né? Vou abrir aqui para vocês verem o que chegou. Vamos ver como é que eu vou abrir isso, porque ainda não tentei abrir, não sei como é que tá. Vou tentar abrir aqui na parte... Não sei, vou tentar abrir aqui na parte de cima, que parece que tá menos complicado para abrir, gente. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que aqui vai ser menos complicado para me abrir essa caixa. Deixa eu ver aqui. Ih, caiu lá no chão, gente. É. Mais ou menos, né? Deixa eu pegar aqui o chiquete. Caiu? Mais ou menos, gente. Vamos ver. Eu achei que aqui seria mais fácil para mim abrir a caixa. Não sei. Tá muito bem embalado. Tá difícil. Vamos lá. Já tô voltando, gente. Aí, gente. Depois daquela... Daquele papel todo que eu tirei, ainda tem isso tudo aqui, gente. Tem isso tudo aqui para mim chegar até lá. Já tirei aquela parte. Ainda tem mais essa aqui. Volto já para mostrar para vocês. Já tem a terceira camada. Ufa! Cansei, gente. Muito papel, muita camada. Muito bem embalada. Celular tocou, gente. Eu fui lá desligar o celular para não me incomodar. Então, ó. Muito bem embalado, tá? Vocês podem comprar com o Max, porque seu produto vai chegar aqui intacto. Tá? Eu tava querendo, desde o lançamento dos Tris de 72 cores, eu tava querendo muito. Eu ia comprar os tons de pele. Descobri que aqui nessa caixa tem os tons de pele, os mesmos. Achei desnecessário, porque eu tava querendo muito essa caixa. Quando os lápis daqui, eles começarem a ficar gastos, pequenos, eu já compro para repor. Eu vou comprar os tons pastéis, porque eu sei que aqui nessa caixa só tem quatro. Daquela caixa de 12 só tem quatro. Então, eu vou comprar aquela caixa para repor. Na verdade, vão ser oito cores. Então, eu vejo em ter 72. Vou ter 80 cores. Desses lápis aqui, porque quatro vai ser repetido da caixa de 12. Tá? Então, eu vou abrir aqui. Ela vem com a cola aqui, com durex, né? A gente tem que tirar, que eu ainda não tirei. Vamos continuar na saga aqui do... Soltar aqui as... As colas. Tô abrindo aqui junto com vocês. Tá? Então. Vou abrir aqui, deixa eu ver como abre aqui. Ele tem um visor aqui. Não é um visor, né? É um plástico, né? Que vem aqui, né? O visor é arejado, né? E aqui estão os lápis. Eles se acavalaram aqui na... Na viagem, né? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Deixa eu começar a arrumar aqui, gente. É porque o correio me entregou agora. Então... Tá fora de... Ordem aqui, por causa de... Que eles se acavalaram aí, né? Então, tá aqui, né? A parte de cima. Aí tem uma bandeja aqui. Mais as outras cores aqui. Que também aconteceu a mesma coisa com elas. Aqui embaixo, olha. Elas se amontoaram ali. Que eles devem ter trazido... Virados. Mas estão perfeitos. Não tem nenhuma ponta quebrada. Coisa nenhuma. Eles estão... Todos bem aqui. Acredito que deva ser assim. Assim, desse jeito. Espero, não sei, né? Porque... Bem bagunçadinhos aqui. Eles... Vêm com o nome da cor. Isso aqui é bom. Eu me animei com esse lápis por causa disso. E esses lápis são um lápis bem parecido com os da MAPD. Só que, infelizmente, os da MAPD só vai até 46. Meu sonho é ter uma caixa da MAPD assim, com 72. Mas, infelizmente, eles não fabricam, né? Essa caixa, ela não vem com... É apontador, tá? Então... Isso aqui é a parte de baixo. A parte que vem em cima. Então, elas não vêm com apontador. Tá? Você tem que comprar o apontador da marca. Porque o ideal para cada tipo de lápis é ter o apontador da marca para utilizar nos lápis, para não estar quebrando a mina, né? Apesar que tem muitos apontadores que apontam lápis de várias marcas, né? Mas o aconselhável, geralmente, é que se use apontador próprio para a marca. Para o tipo de madeira e tudo mais, né? Então, algumas pessoas me falaram que querem a resenha. Eu estou hoje só mostrando aqui, tá? Vou estar fazendo resenha assim para vocês. Tá? Vou fazer a tabela e faço uma resenha aqui, mostrando a atuação dos lápis, né? A eficiência deles no papel, tá certo? Então, é isso. São os meus queridinhos. Tá? E os meus da... Ele não tinha Tom Pastel, tá certo? Por isso, não veio junto aqui, porque ele não tinha lá na banca, ainda não tinha chegado. Infelizmente. Eu também encomendei uma caixa de guache. Eu tenho aqui uma com glitter. Fantasia. E esse aqui. É da mesma, né? Vem com seis cores. Tempera guache, fantasia, glitter. São seis cores. Ele tem um outro também, é... Eu não me lembro qual. Sem ser com glitter. Ele vem com outra coisa também. Fantasia, outra coisa. Mas eu também ainda não encontrei. Só pela internet mesmo. Então, aqui vocês conhecem, né? A caixa de guache é normal. Aqui vem as cores que... Que... Vem na caixa. Na frente vem mostrando. Se você... Fazer misturas. Ele aceita misturas. Eu vou conseguir fazer outros tons aqui. É pequenininho. Igualmente dessa outra caixa aqui. Também é pequenininho, ó. É do mesmo tamanho. Mas assim a gente usa pouco mesmo. Não usa muito. Tá? Pra quem quer saber de preços. Essa caixa aqui foi sete reais. Da desse guache foi sete reais. E a minha caixa aqui da... Tris com setenta e duas cores foi cento e dez. E na verdade, pesquisando na banca do Max foi o lugar que eu achei mais em conta. Tá? O frete deles é apenas dez reais. Certo? Em outros lugares o frete tá mais de vinte reais. Então, vale super a pena comprar na banca do Max. E ele ainda me mandou dois mimoszinhos aqui. Que foi essa caneta da Bic. A Bic Cristal 1.6. Tá? Ponta grossa. E me mandou também uma lapiseira aqui. De... Eu não entendo muito de jogo. Mas eu acho que é futebol americano, né? Com as bolas aqui de... Acho que futebol americano. Eu não entendo muito dito não, gente. Não sei se é basquete, futebol americano. Mas eu acredito que seja de futebol americano. Tá? É uma lapiseira. Não. É uma lapiseira. E ela vem... Com apontador aqui pra você apontar. Não sei se o apontador sai daqui, não. Não, acho que não. Não sai, não. Você vem com apontador. Tá? Tá? E é isso, gente. Aqui tá os mimos que ele me mandou. Mais o guache que eu comprei. Tá? Aqui está meu recebidinho da Banca do Max. Muito feliz com a minha compra. E com a entrega que chegou perfeito aqui. Sem nenhum problema na entrega. Chegou perfeito. Recomendo muito. Tá? Deixem nos comentários se vocês gostam de usar guache. Se vocês já usaram. Se vocês já compraram na Banca do Max. Se vocês têm essa caixa da Tris Megasoft 72 cores. Ou se tem interesse de comprar. Vou deixar o endereço, o telefone dele aqui embaixo. No box de informações do vídeo. Tá? Na descrição do vídeo. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye! Tchau!